Vou ir pro todo mar e volte aqui Vou ir pro todo mar e volte aqui O meu peito Se você for, vou te esperar O pensamento que sobe que você Aquele dia, ou algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim O que eu pudesse esquecer Mudou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida e mais Vigia ao vento pra trazer você pra mim Morando nos meus sonhos e na minha memória Vigia ao vento pra trazer você pra mim